Ó, acompanha aqui a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei se você sabe todos os resultados, mas vem comigo que eu vou te mostrar o seguinte. Inter 2, Bahia 1. Criciúma 1, Juventude 1. Fluminense 2, Bragantino 2. São Paulo 1, Fortaleza 2. Grêmio 2, Grêmio 1, Vasco 2. Atlético-Guinense 1, Flamengo 2. Corinthians 0x0 com Atlético Mineiro. Cruzeiro 3, Botafogo 2. Palmeiras 1, Vitória 0. A gente citou os 9 outros resultados dessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. E o que fica claro pra você? Pra mim fica claro o equilíbrio. A gente teve 9 jogos. Os jogos que não foram empate, que realmente você teve um equilíbrio no marcador, você teve vitória por um gol de diferença. Você teve vitória de visitante, como por exemplo foi o caso do Palmeiras ganhando do Vitória Fora. Você teve o Fortaleza ganhando do São Paulo Fora. Você teve vitória de mandante. O Vasco surpreende até e ganha do Grêmio. Você teve o Inter ganhando do Bahia. Você teve o Cruzeiro ganhando do Botafogo. Só que no final das contas, independente do jogo, ficou muito claro que o Campeonato Brasileiro, ele tende a ser um campeonato de muito equilíbrio. Ele tende a ser um campeonato onde as equipes, independente da projeção que existe em relação a elas, como exemplo, Flamengo e Atlético-Guinense. Projeções completamente diferentes. Atlético-Guinense para não cair e o Flamengo para brigar lá em cima. Mas mesmo assim você teve um jogo muito próximo, tanto no placar quanto no contexto do jogo como um todo. Por isso que foi muito diferente a estreia do Atlético contra o Cuiabá. O Atlético foi a grande equipe dessa primeira rodada de campeonato brasileiro. Por quê? Porque, primeiro de tudo, conseguiu se impor. E o Atlético, ele não conseguiu se impor relativamente. O Atlético se impôs desde o primeiro minuto contra o Cuiabá. O Atlético pegou uma estreia que prometia ser mais um jogo equilibrado dessa primeira rodada de campeonato brasileiro e transformou num jogo de campeonato paranaense. Ou até mesmo transformou em um jogo de primeira fase de Copa Sul-Americana, onde ele é bem superior que os adversários. Mas no final das contas, é por aí. O Atlético foi muito superior que o Cuiabá. Controlou o Cuiabá como ninguém conseguiu controlar nenhum outro adversário nessa primeira rodada. E acho que passou muito bem desse primeiro teste, que era um teste que exigia algumas respostas. Como vai ser o Atlético no campeonato brasileiro? O que a gente pode esperar do Atlético no campeonato brasileiro? Como o Atlético vai lidar com essa mudança de chave e aumento de nível competitivo? O aumento de nível competitivo do Atlético deixa muito claro que o time não teria aquele nível de enfrentamento ao longo de toda a temporada. Ameliano, Operário, Maringá, Raiosuliano. E que o Atlético, se ficasse naquele nível de desempenho, talvez pudesse ficar pra trás na temporada. Só que o Atlético tem o grande desafio da temporada até aqui, que foi o jogo contra o Cuiabá. Até agora a gente não tinha enfrentado nenhum time do nível do Cuiabá. E mesmo assim, o Atlético, ele faz a sua melhor partida da temporada. O que vem sendo uma rotina desde que o Cuiabá chegou. Em algum momento, o jogo contra o Londrina parecia o melhor jogo da temporada. E depois o jogo contra o Maringá, e depois contra a Abeliana, e depois contra o Zuliano, e agora contra o Cuiabá. Então o Atlético, em um mês e meio, ele vem acumulando vitórias, ele vem acumulando goleadas, ele vem acumulando os seus melhores jogos na temporada. Fazendo partidas extremamente concretas, fazendo partidas extremamente competitivas. O Atlético, ele teve um lado do jogo encantador. Tamanho foi o domínio. E várias atuações individuais também foram extremamente positivas. Mas o Atlético, ele também teve esse lado competitivo. De ganhar dividida, de não deixar outro time se criar. A gente tá falando de um jogo que eu acho importante. E a gente vai falar sobre as 20 finalizações do Atlético. Mas a gente precisa falar também sobre a única finalização que o Cuiabá deu a gol. O Bento não trabalhou. Kaique Rocha e Thiago Heleno, partida impecável. Esquivel e Godoy, extremamente seguros defensivamente. Contra uma das principais armas do Cuiabá, que é Clayson e Derrick pelos lados. O Eric protegendo a entrada da área. O próprio Fernandinho e os quatro jogadores da frente mudando sempre muito de posição. Mas ajudando nessa pressão, recuperando bola. Tanto que um dos gols do Atlético, que é o gol do Léo Godoy, surge numa roubada de bola. O Canob dá sequência jogada e participa de mais um gol. Então o Atlético, durante os 90 minutos, ele se mostrou muito comprometido em primeiro competir e depois controlar o jogo. Quando precisava dar chute pro lado pra ganhar a bola, pra ganhar a dividida, o Atlético soube dar. Quando foi pra tocar a bola, valorizar a posse, pra fazer com que essa posse também fosse uma espécie de defesa que não permitisse o Cuiabá atacar. E também uma espécie de ataque que nos aproximava do gol adversário. O Atlético controlou o jogo muito bem. Eu lembro que eu até cheguei a comentar em algum momento da análise que eu falei, cara, parece o jogo de Master City contra Burnley. O Atlético atacando, 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 levando perigo, levando perigo, levando perigo. Quando perdia a bola, recuperava em pouquíssimos segundos. A pressão do Atlético pra recuperar a bola no campo ofensivo, o famoso rec-five, né, que é recuperar a bola em cinco segundos, foi absurdamente eficiente. Foi absurdamente bem feita. O Atlético, ele conseguiu sufocar o Cuiabá e o Cuiabá não tinha saída. Julimar num papel fundamental, Coelho num papel muito importante nesse sentido, Pablo Canobi. Acho que isso precisa ser chamado a atenção. Agora a gente falou muito dessa parte de desequilíbrios, de se impor. Acho importante o Atlético se impor na Arena da Baixada. A Arena da Baixada vai ser um fator muito importante pro Atlético ao longo de todo o campeonato. Não tenho dúvida e repito. Vitórias como essa trazem credibilidade ao trabalho do técnico Kuka. Trazem credibilidade pra tudo que o Atlético quer construir pra sequência da temporada. Só que teve também muito de encantamento. Eu acho que no final das contas, o torcedor, ele saiu, pelo menos do primeiro tempo, encantado com o Atlético. E eu acho que o efeito, ele foi tão forte, ele foi tão significativo, que ele ficou encantado até o final do jogo, até chegar em casa. Porque o Atlético, ele fez uma partida pra gente terminar o primeiro tempo de queixo caído. Terminar o primeiro tempo boquiaberto. E o segundo tempo foi um segundo tempo muito controlado, foi um segundo tempo muito leve de se passar. Não foi um segundo tempo que o Atlético fez 3x0 e viu o Cuiabá vir pra cima e criar oportunidades, não. Foi um 3x0 que o Atlético teve a bola, foi um 3x0 que o Atlético permitiu que outros jogadores que viessem do banco entrassem e desse uma boa resposta. Mas o primeiro tempo, gente, desde o primeiro minuto, foi um Atlético muito agressivo. Um Atlético mudando muitas posições, flutuando ali, basicamente, todos os seus jogadores de frente. Você tinha esquível e coelho pelo lado esquerdo, gerando o jogo em tempo inteiro, coelho prendendo marcação. A gente sabia que o Cuiabá vinha com uma linha de 5, o coelho prendia 2, gerava espaço no corredor interno. O esquível sempre dando apoio, em alguns momentos atacando profundidade, em outros momentos virando quase que um meio campista ali pra auxiliar o coelho. Aí você tinha o Fernandinho aparecendo mais à frente pra organizar. A gente tinha muitos jogadores de ataque ao espaço, mas o Fernandinho fazia esse papel de organização. O Fernandinho fazia esse papel de, não sei se, cara, em alguns momentos pra tirar um pouquinho de ritmo do jogo, pro Atlético tranquilizar. E quando precisava acelerar, o Fernandinho fazia esse papel muito bem. Você tinha Canóbio flutuando bastante por dentro, o Julimar flutuando bastante por dentro e o Godói assumindo uma posição. Então o Atlético, na teoria, entrou com 3 pontas, né? Tinha mais um, que era o Léo Godói, pisando na área, chegando nessa bola no último terço. Tanto que os canteiros do primeiro gol saem numa inversão do coelho. O Léo Godói tenta a cabeçada, a zaga corta e logo depois sai o gol do Pablo. O Pablo, em muitos momentos, virando um camisa 10 pra aproveitar e ajudar o time nessa construção. E Julimar aproveitava muito bem esse espaço, Canóbio aproveitava muito bem esse espaço. Então foi um Atlético muito, muito intenso e foi um Atlético fazendo muita coisa legal. O Atlético não foi aquele time que a goleada foi surgindo quase que aleatoriamente. A goleada foi surgindo porque o Atlético estava disposto a entregar muita coisa ao jogo. E, assim, por exemplo, se você for analisar só os gols. Primeiro gol. Área muito ocupada, assistência de um atacante pra outro. Beleza, mas isso partiu, por exemplo, de uma jogada do ponta trazendo de fora pra dentro, invertendo a jogada no lateral pisando na área. Então, olha quanta coisa aconteceu. Aí no segundo gol, que foi o gol do Canóbio, você teve ali toda uma jogada do Fernandinho saindo da volância, virando um meia, tabelando com o Godói que também estava numa zona mais perto da área e chegando pra dar assistência pro Canóbio, que era um meia que estava pisando na área como se fosse um atacante. Aí você teve, mas no terceiro gol, uma pressão muito bem feita do Canóbio, que era esse meia, esse segundo atacante, recupera a tabela com o Eric, chega e toca pro Leo Godói, que novamente é esse lateral pisando na área. Então, muita versatilidade, muita, assim, não era um Atlético estático. Era um Atlético sempre se movimentando muito, era um Atlético sempre trocando de posição, era um Atlético sempre preparado pra confundir o Cuiabá, pra fazer com que a marcação do Cuiabá precisasse se locomover mais do que o necessário. Foi um Atlético que estava preparado pra levar incômodo a uma defesa que poderia ser muito eficiente, já que estava jogando com linha de 5, dois volantes bastante pegados ali, como o caso do Fernando Sobral e do Lucas Mineiro, mas foi presa fácil. No final das contas, foi presa fácil. E o Atlético vê individualidades crescerem de forma absoluta. A partida do Canóbio é brincadeira. O Canóbio vem crescendo muito jogando por dentro. Partida do Julimar, muito bem. Partida do Fernandinho, mais uma vez, absurda. Se o Atlético for brigar por título em 2024, seja título brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Copa Sul-Americana, é por causa daquele cara ali atrás. É o dono do time, é quem faz o funcionamento da equipe acontecer. É o cara que é 3 em 1 ali, pode ser esse volante de mais combate, esse volante mais ritmista e esse meia de chegada à frente. Então assim, o Fernandinho parece que comprou o barulho de levar o Atlético pra título esse ano. Tô vendo o Fernandinho, desde a chegada do Cuca, muito mais motivado. E é muito legal de se ver. Aí você tem o Pablo e o Mastriani marcando gol todos os jogos, a pele entrando dando assistência. É impressionante o nível que o Atlético apresentou contra o Cuiabá e já fica a expectativa pro jogo contra o Grêmio, né? Porque é aquilo, vencer, convencer e encantar. Eu acho que é basicamente esses os estágios. O Atlético, ele mais do que convenceu, o Atlético encantou. E fica a expectativa de, num começo de campeonato brasileiro, onde a gente sente o equilíbrio. Num começo de campeonato brasileiro, onde tem muita gente focada em outras competições. Num começo de campeonato brasileiro, que tem muita gente ainda no momento estável, que o Atlético vá pontuando. Quanto mais o Atlético pontuar nesse início, eu acho que a gente vai estar preparado pros altos e baixos, pras circunstâncias que a gente vai ter ao longo de toda a competição. Acho que o Atlético vai passar por muita coisa ao longo do ano, é óbvio. Acho que o Atlético vai passar por coisas bem difíceis ao longo de 2024. Mas o início, assim, se impondo, pontuando, conseguindo ficar no topo da tabela, como o Cuca falou, é sempre importante ficar no topo da tabela. Eu acho que vai nos ajudar em momentos difíceis que naturalmente chegarão. Estou muito empolgado, cara. Estou muito animado vendo esse Atlético. É uma projeção de melhora que a gente já fazia lá atrás, e essa projeção está se comprovando. A gente sabia que o Atlético ia melhorar, a gente sabia que o Atlético ia crescer. Só que o Atlético, ele começa o Campeonato Brasileiro... Não, putz, atingimos o nível que a gente um dia imaginou. O Atlético inicia o Campeonato Brasileiro pensando aonde a gente pode chegar. O Atlético inicia o Campeonato Brasileiro pensando... Cara, a gente tem um nível de ir longe. Foi o que o Pablo falou, não dá pra prometer nada. Mas a gente pode sonhar com o Campeonato Brasileiro, é o nosso grande sonho. Repito, em 2001 ninguém também garantiu o Atlético Campeão Brasileiro de absolutamente nada. Então eu estou animado, estou empolgado, estou encantado com o que o Atlético me apresentou. E quero ver mais. Eu acho que esse gostinho de quero ver mais é o máximo que um time pode deixar pra um torcedor. A sequência é difícil, é Grêmio, é Inter, é Vasco, é Zuliano, é Juventude. É bastante gente que vai nos incomodar a partir de agora. Mas se o Atlético jogar como jogou contra o Cuiabá, se o Atlético repetir o nível de atuação que teve contra o Cuiabá, ele bate de frente contra qualquer time na América Latina. Digo mais, até da América do Norte. Pode vir mexicano, pode vir time da MLS. O nível que o Atlético apresentou contra o Cuiabá mostra que o time pode chegar longe no Campeonato Brasileiro, mostra que o time pode bater de frente com qualquer um em Copas, mostra que a torcida pode acreditar nesse time. O nível que o Atlético mostrou contra o Cuiabá é o nível que a gente sempre desejou que o Atlético demonstrasse. Porque é um nível muito expressivo. Porque é um nível muito forte. Porque é um nível muito acima da média. Parabéns ao Cuca, parabéns aos jogadores. E assim, que vem a segunda rodada, a terceira, a quarta, faltam 37. Se a gente puder fazer uma contagem regressiva aqui, faltam 37 rodadas para o Bicampeonato Brasileiro. Eu prefiro olhar com essa percepção, com esses olhos. Valeu? Tamo junto, Arash, rapaziada. Tchau.